Gold. Beleza, vou te mandar o endereço do lugar. Até amanhã. Olha, olha, a que se deve tanta felicidade? Ah, é que finalmente achei no site as partituras que eu tava querendo. Ah, muito bom. Olha só, acabou de chegar uma carta no nome de Ana Maria Rodrigues. É você? Não. Não? Ué, que estranho, devem ter confundido. Mas pensando bem, você nunca me disse seu sobrenome. Como é? Ah, é da Silvo. Ana da Silvo. Ana da Silvo. Gostei, gostei. Antes de você ir me ajudar a gravar uma pílula pro meu canal, é um vídeo curto onde eu mostro como eu tô me preparando pro Fast Ritmo. Ah, claro. Tá? Ai, obrigada. Bom, e essa é a nossa cozinha. E o pessoal aqui é incrível. De verdade, tão me tratando muito bem. E eu continuo com os estudos, então não se preocupa. Mas por que não me avisou antes de sair da casa dos seus tios? É que foi tudo muito rápido. Por quê? O que foi que aconteceu? Nada. Só um pequeno mal entendido com a tia, mas nada sério, de verdade. O quê? Como assim? Ela te disse alguma coisa? Não, você sabe como a tia é. Ela é um pouco difícil, mas nada grave. É sério. Fora que eu tô super bem aqui e o ambiente é ótimo. E consigo estudar bem tranquilo, então... Como que o orégano e o manjericão são iguais, Daisy? Já falei, pra mim não tem diferença. Os dois são plantas verdes. A salsinha é igual ao coentro e vão em frascos diferentes. Não, não. Oi. Certeza que você vai ficar bem? Bom, te apresento ao Pietro e à Daisy. Oi. Muito prazer. Oi, como estão? O melhor chefe e a melhor dançarina dessa cidade. Obrigado. Desculpa, estamos no meio de uma discussão. É, estávamos falando de plantas que são idênticas. Então vamos agora discutir em outro lugar. Prazer. Sim. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Outro dia eu tenho que te apresentar ao Tiago e à Ana. Você vai adorar eles. Não, não fica com essa cara. Não, eu tô bem, é verdade. Mesmo assim eu vou falar com o seu tio. Eu quero que ele me explique por que você saiu de casa. Porque não ficou claro pra mim. Tá bom, ok, mãe. Você que sabe. Ah, eu tenho uma ligação do trabalho. Amanhã eu te ligo de novo. E qualquer coisa você me avisa, tá legal? Ok, relaxa. Até mais, tá? Tchau, te amo muito. Eu também. Manuel, olha quem veio te ver. Oi. E aí, Victor? Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu acabei de falar com a minha mãe e... Na verdade ela não gostou muito da ideia de eu ficar aqui. E o tio também quer que eu volte pra casa. O que você acha? Bom, na verdade... Ter o quarto inteiro pra mim sozinho... É. Você já sabe o que eu acho. Eu adoraria que você voltasse pra casa, mas eu também entendo que a decisão é sua, né? Vai fazer o quê? Não sei. Só o que eu sei é que eu não quero me afastar da Bia. Vocês se viram? Conseguiu falar com ela? Já, e... Ainda acho que ela tem um segredo. Mas também não quero pressionar. Quero que quando ela estiver preparada, me conte. Quem te deu esse conselho... É um gênio. É. Com certeza. Não, mas de verdade, me ajudou muito com o seu conselho. É sério. Valeu. E você? Vai voltar pra fisioterapia? Vai voltar pra fisioterapia. Vai voltar pra fisioterapia. Tchau.